Posso fazer CGNAT com banda larga? Isso me perguntam direto. Tanto CGNAT, eu vou ampliar essa pergunta. CGNAT barra HTB. Todo mundo me pergunta isso. Posso fazer CGNAT barra HTB, ou seja, CGNAT e HTB com banda larga? A resposta é, pode. Se sua banda larga tiver IP público. Como é que eu sei, Roberto, se a minha banda larga tem IP público? Como é que eu sei que ela tem um IP público? Simples. Você faz o speedtest lá, o meuip.com, e você vai ver que o IP que você está rodando é o IP que você está setado na sua microtica, no seu roteador, então você tem um IP público. Agora, se no seu roteador tiver lá 192, 172 ou 10.0, alguma coisa desse estilo, você não consegue, isso não é IP público, você vai ter que passar por outro IP e você não sabe o que acontece ali na frente porque é o fornecedor que está entregando o link. Se sua banda larga tiver IP público, pode, se sua banda larga tiver IP público. E HTB? HTB não depende de IP público. HTB não depende de quantidade de clientes. HTB, na verdade, são duas técnicas separadas. CGNAT é uma coisa, HTB é outra. HTB você controla a banda do cliente que está chegando. Ou seja, o seu cliente que está chegando pode estar com o IP que tiver dele, ou via PPP, ou é, ou hotspot, ou IP fixo, mas você controla a banda dele. CGNAT trabalha com a saída, ou seja, com o IP público. Então, são duas coisas diferentes, tá? O CGNAT, ela serve para proteger você dos seus clientes. O CGNAT serve para isso. E o HTB faz com que você venda a banda larga ao seu cliente e, consequentemente, economia de link, economia financeira, melhor qualidade da rede, estabiliza-se, aquelas coisas todas, né? HOTB HOTB